Muito obrigado, Sr. Presidente. Estamos a chegar ao final deste debate, deste debate que aqui travamos com absoluta legitimidade. E quero começar esta minha última intervenção salientando precisamente isso e respondendo a todos aqueles que hoje aqui puseram em causa a legitimidade do Parlamento para tomar uma decisão desta natureza. E dizer claramente ao Sr. Deputado Ribeiro Castro que certamente não é uma boa forma de comemorar o centenário da República, começar por insultar o próprio Parlamento, sede da representação nacional. Nós vivemos numa democracia representativa. E creio que a tentativa de apoucar sistematicamente a Assembleia da República, fazendo crer que ela não tem legitimidade para tomar decisões sobre certos assuntos, põe em causa a essência do nosso próprio regime democrático. E por isso quero dizer-lhe que temos uma divergência de doutrina profunda nessa questão. Nós respeitamos, nós respeitamos as pessoas que genuinamente se empenharam na realização de um referendo. São mais de 90 mil pessoas, de 90 mil portugueses que nós naturalmente respeitamos, que gostariam que se realizasse um referendo. Mas devo dizer, Srs. Deputados, que temos um bocadinho menos de respeito por aqueles deputados que só querem instrumentalizar o referendo para o transformar, como já aqui foi dito, numa segunda volta das eleições legislativas. Porque a questão é muito simples, Srs. Deputados. Há um simples exercício que é este. Os senhores hoje só querem o referendo porque sabiam que havia aqui uma votação e porque antecipam o resultado dessa votação. Porque senão não queriam referendo absolutamente nenhum. Fomos nós. Foi o Bloco de Esquerda, foram os verdes, de facto. Fomos nós quem trouxe esse tema para a discussão. Fomos nós quem entendeu que este era um assunto que merecia ser discutido e não tivemos medo. Nós discutímos-lo na altura, no tempo adequado e no local adequado para fazer essa discussão. No caso do Partido Socialista fizemos-lo com toda a lisura e com toda a transparência. O atual Primeiro-Ministro, quando se recandidatou à liderança do Partido há dois anos atrás, fez questão de apresentar este compromisso como um compromisso interno. E fez questão de dar publicidade a esse compromisso. Não foi um compromisso envergonhado. Não foi um compromisso escondido. Foi um compromisso claramente assumido perante o Partido e perante o país. E mais tarde, como candidato do Partido Socialista à liderança do Governo, também deixou claro que este era um compromisso de todo o Partido Socialista. E esse compromisso também nos leva agora a ter uma obrigação. E é por isso que este Parlamento não tem apenas uma legitimidade formal para discutir este assunto, como há quem neste Parlamento tenha a obrigação moral de o discutir e de contribuir para a sua resolução. Nós temos essa obrigação moral e não nos furtamos ao seu cumprimento. E eu acho que assim nós estamos, de facto, a homenagear os valores da República. E acho que assim nós homenageamos melhor os valores da República. Nós respeitamos os referendos. Mas o que nós não aceitamos, de facto, é que o referendo seja entendido nessa perspectiva meramente instrumental. O referendo é uma forma de eventualmente corrigir uma decisão parlamentar que se antecipa desfavorável aos nossos pontos de vista. Porque se porventura os senhores deputados tivessem a expectativa de que o resultado final fosse o inverso, não estavam aqui com nenhuma preocupação de referendo. Não estavam aqui com nenhuma preocupação de referendo, como não estiveram de facto, como também já aqui foi lembrado, como não estiveram de facto há uns anos atrás, quando explicitamente votaram contra propostas de realização de referendos. E, portanto, essa é que é a questão e essa é que é a divisão. Nós orgulhamos-nos do que estamos a fazer do ponto de vista do respeito pelos compromissos que nós assumimos. Dizeram também a alguns insinuar que não haveria liberdade de consciência no interior do Partido Socialista. Devo dizer-lhes que não há, de facto, o maior insulto que nos possam fazer. Nós somos um partido da liberdade. Nós somos um partido fundador deste regime. Nós lutamos aqui e na rua pela liberdade. Nós lutamos aqui e na rua pela liberdade, senhores deputados. Nós tivemos sempre na primeira linha da defesa da liberdade. Mas, e como estivemos sempre na primeira linha da defesa da liberdade, é que nós também estamos na primeira linha da defesa dos direitos. E é por isso que nós somos livres dos preconceitos. E é por isso que nós somos livres da vinculação a supostas tradições que oprimem. E por isso, ao votarmos hoje aqui como vamos votar, nós estamos a prestar uma grande homenagem à liberdade em todos os sentidos em que ela se pode afirmar. O PS tinha um compromisso. Esse compromisso era um compromisso de todos os deputados do PS. E todos os deputados do PS concorrerão não apenas de forma livre, mas de forma digna e com orgulho, para que os portugueses saibam que os compromissos que o PS assume são, de facto, para cumprir. Senhoras e senhores deputados, resolvida a questão da legitimidade, passemos à questão do conteúdo. Hoje é, de facto, um dia histórico. E eu queria saudar nestas circunstâncias todos aqueles que tornaram este dia possível. Porque a verdade é que é muito fácil falar em abstrato de respeito pela sociedade civil e pela iniciativa da sociedade civil. Mas eu imagino o que terá sido a luta de tantos homens e tantas mulheres que hoje estão aqui presentes ao longo de tantas décadas para que um dia fosse possível. Para que um dia fosse possível a chegarmos a tudo. E por isso quero começar por manifestar o meu respeito em nome do PS por todos esses movimentos. Porque eu imagino os insultos, eu imagino as humilhações a que foram submetidos. E contudo, em nome de valores, que não são deles, são de nós todos, persistiram. E essa é, de facto, uma grande iniciativa da sociedade civil portuguesa. E eu quero aqui saudá-la em nome do Partido Socialista. Como quero saudar os outros partidos políticos que apresentam também iniciativas. Temos uma divergência. Mas acho que hoje temos que fazer aqui um esforço para que não permitamos que essa divergência seja gigante. Porque a nossa convergência é muito maior e é muito mais profunda e vamos todos juntos dar um passo histórico na nossa vida democrática. E é por isso que vos peço, e é por isso que reitero o apelo que vos fiz há pouco para que não insistam na enunciação dessa diferença que é real, mas em que não têm razão por um motivo simples. É que o Partido Socialista também foi claro. E o líder do PS foi claro quando se dirigiu aos portugueses dizendo nós estamos a favor, nesta fase histórica da consagração do casamento para pessoas do mesmo sexo, mas entendemos que ainda se não deve dar o passo seguinte em relação à adoção, porque em relação a esse assunto ainda há um caminho, há uma reflexão a fazer. É ao caminho do possível, mas é porque nós seguimos esse caminho do possível que hoje estamos aqui. Porque hoje não estaríamos seguramente aqui se não seguíssemos por esse caminho, se não trilhássemos esse caminho. E isso é, queiram ou não queiram, um enorme mérito de todos nós, mas é, em particular, um enorme mérito do secretário-geral do Partido Socialista, primeiro-ministro, engenheiro José Sácaras. Fazer saúde, saúde de todos os demais partidos políticos que aqui trouxeram o seu contributo, apresentaram as suas propostas. Hoje é, de facto, um dia histórico e assim quero terminar. Eu creio que hoje é um dia em que o mundo da vida vence o mundo dos preconceitos. Hoje é um dia em que a nossa sociedade vai ficar um pouco mais decente. Eu, que nunca me vi na vida em função de nenhuma utopia terminal, que não tenho nenhuma visão escatológica e finalista da história, que, pelo contrário, tenha que cultivo até muitas vezes algum pessimismo antropológico, que acho que o progresso é muitas vezes acompanhado de momentos de recuo, que acho que a história é muito complexa. Eu que tenho essa visão da história, acho que a missão de um político de uma democracia é fazer recuar um bocadinho mais a indignidade, a indecência, é fazer recuar um bocadinho mais aquilo que faz sofrer os seres humanos. E eu acho que hoje nós vamos conseguir fazer isso. E porque vamos conseguir fazer isso, eu tenho o maior orgulho em dirigir, neste momento, a bancada do Partido Socialista numa hora em que nós certamente vamos contribuir para que aumente um pouco mais a decência humana. E se isso pode fazer, se na vida política há momentos em que podemos ser felizes, eu acho que esse é o momento em que temos o direito a ter alguma felicidade. Muito obrigado. Aplausos Aplausos